Não faça isso, pelo amor de Deus, tá tudo errado. Usar treliça de ferro no baldrame é a nova modinha do momento. Será que fazer esta economia vale a pena? Será que isso é verdade? Será que pode usar treliça no lugar de viga baldrame de quatro ferros para a construção da sua casa? Ou estão mentindo absurdamente para as pessoas nestes vídeos do YouTube? Aqui no YouTube tem várias pessoas indicando para vocês, meus queridos amigos, que utilizem as treliças para fazer os baldrames para suas casas. Mas todos eles só repetem a mesma coisa sempre. Que se usar a treliça no baldrame, a obra fica mais econômica se comparado com o uso de uma viga com quatro ferros. E não é só isso. Dizem também que sua obra será feita mais rápido, pelo fato de as treliças virem prontas para o uso. Mas será que só a parte econômica e a rapidez são importantes? Pense um pouquinho antes de decidir. É a segurança da sua família que está em jogo. Afinal, é ela que vai morar nesta casa. Com a garantia técnica e comprovada que a treliça é o material indicado para uma viga baldrame. Seguir os conselhos de uma pessoa simplesmente baseado no que ela disse, sem nenhum embasamento técnico sobre o assunto, pode ser muito perigoso. E eu deixo um alerta a todos vocês. Cuidado para não colocar a vida da sua família em risco. Neste vídeo, eu vou te explicar toda a verdade sobre este assunto. Sejam todos bem-vindos ao canal de Pedreiro a Engenheiro. Meu nome é Rodrigo Félix e aqui temos soluções para sua casa e construção. Já vai deixando o seu like e se inscreva no canal. Não esquecendo de ativar o sininho de notificações para receber novos conteúdos de qualidade. Seguindo o raciocínio, eu concordo que a treliça é bem mais barata se comparada com uma viga de 4 ferros de 10 milímetros. Vamos conferir os preços agora. Lembrando que estes preços aqui demonstrados podem variar para cada região do Brasil. A treliça H8 com 6 metros custa R$ 68,40 sem o frete. A viga baldrame com 4 ferros de 10 milímetros e 6 metros de comprimento custa R$ 230,00 sem o frete. Acabamos de comprovar que se levarmos em conta somente o preço, a treliça leva uma tremenda vantagem. Porém, nem tudo são flores. Nesta disputa entre a viga de 4 ferros e a treliça. Preste bastante atenção agora. Uma viga baldrame com 4 ferros de 10 milímetros com suas medidas já concretadas de 15 por 30 centímetros ou 20 por 35 centímetros suportam tranquilamente o peso de uma casa térrea ou de um sobrado. Para esse caso, em específico de casa térrea ou sobrado, estas dimensões atendem, uma vez que estes métodos já foram testados e aprovados, e não só em análises, mas também pelo uso em diversas construções em todo o Brasil e no mundo. No caso da treliça H8 com um ferro de 6 milímetros em cima e dois ferros de 4,2 milímetros embaixo, em sua estrutura de montagem, tecnicamente não possui resistência para suportar as cargas de uma edificação. E não precisa ser um gênio para saber disso. No indicativo do fabricante da treliça, ele garante o seu uso da seguinte forma. Este produto é indicado para uso estrutural em lajes pré-moldadas, lajes planas, mini painéis treliçados e lajes treliçadas autoportantes. Em nenhum momento é fornecida ou mencionada a informação de que se deve usar a treliça H8 como a ferragem para a viga baldrame. Muito cuidado, meus amigos! Os gênios do YouTube colocam uma treliça que possui 8 centímetros de altura dentro de uma forma de madeira com 30 centímetros de altura e mandam concreto em cima, um total desperdício de material e dinheiro, uma vez que é necessário analisar que a viga precisa que a área de aço seja completa dentro dos 30 centímetros de altura e também na largura da viga. Como a treliça só tem 8 centímetros, o concreto que está totalmente fora da área de aço da treliça é desperdiçado, pois o concreto sem a área de aço é um concreto sem utilidade nenhuma para suportar as cargas das paredes e elementos superiores. O concreto e o aço juntos são responsáveis por suportar a compressão e a tração que o peso das paredes e elementos superiores incidem sobre a viga. No caso do uso da treliça, você terá aproximadamente uma área de aço 7 vezes menor que o necessário. Esse é o tamanho do risco que se assume ao construir uma viga baldrame com treliças, podendo ser H8 ou H12. Infelizmente, muitas pessoas são enganadas por não entenderem sobre estes assuntos da construção civil. As treliças têm algumas utilidades na sua obra e eu vou explicar quais são agora. Você pode comprar a sua laje treliça tranquilamente, pois ela já foi criada para esse fim. Pode usar para fazer também as vergas e as contravergas das suas janelas e portas. Pode utilizar para pilares em muros de divisa, que tenham até 1,80m de altura. Mas deve-se pesar alguns fatores para o seu uso em muros, pois se for uma região com muito vento, corre-se o risco de queda, pois a treliça não possui resistência lateral à flexão. Pense muito bem antes de usar treliças para fazer o seu muro. Muita atenção na hora de usar as treliças nas vergas e contravergas e também nos pilares dos seus muros. As treliças só possuem resistência em uma determinada direção. Portanto, fique atento para manter ela posicionada corretamente na direção dos esforços. A sua segurança e de toda a sua família sempre deve estar em primeiro lugar. Nunca economize sem antes consultar alguém que entenda sobre o assunto. Se você, meu amigo e minha amiga, não tem condições de pagar um engenheiro ou um arquiteto, não tem nenhum problema. Faça uma consulta com alguém de confiança. Assista alguns vídeos aqui no YouTube sobre o assunto do que você gostaria de fazer na sua casa. Tem muitos canais com grande credibilidade ao qual você pode confiar. Faça tudo da maneira correta. Não coloque a sua vida e a vida da sua família em risco. Isso não vale a pena. A economia inteligente é aquela economia que você faz e fica tranquilo. Deixe o seu like e também se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações para ajudar o canal a trazer mais conteúdos de qualidade para você. Obrigado pela atenção e que Deus abençoe a todos.